É aqui! Eu vi a outra coruja e o buraco bem aqui. Escutem! Uau, Chase! Você fala mesmo, corujês! Muito bem! Vamos tirar essa coruja de dentro da árvore. Viu, corujinha? A patrulha canina vai ajudar. Corujinha? Essa corujinha tá bem sonolenta. As corujas são noturnas e ficam acordadas a noite inteira. Então, é normal que ela esteja cansada. Uh-oh! Bom trabalho, Chase! Boa pegada! Durma bem, amiguinha. Rau, guincho! Gancho seguro! Muito bem, Rubble. Tente tirar um pouco de terra debaixo da árvore. Talvez assim a coruja consiga passar pelo buraco, mas tome cuidado. O Rubble está a postos! Pá! Aguenta firme. A gente vai te ajudar. Cuidado, Rubble. A árvore está deslizando. O meu caminhão também. Eu tenho que apoiar ele em alguma coisa. Ahá! Deu certo! A gente tem que tirar a coruja daí. E rápido! Eu tive uma ideia. Aguenta aí. Isso! Isso! Isso deve resolver. Vem cá, coruja. Uh-oh! É! É! Uh-oh! Uh-oh! Essa foi por pouco, corujinha. Uh-oh! Não foi nada. Uh-oh! Uh-oh! Sabe, eu acho que essa não é só uma coruja. Ela é a mãe da corujinha. Ah! Eu acho que você tem razão, Ryder. Chase, você salvou a corujinha e a mãe dela. Olá, mamãe coruja. Uh-oh! Não precisa falar corujês pra dizer que isso foi um obrigado. Ah! De nada! Sempre que tiver em apuros, é só piar por ajuda. Bom trabalho, pessoal. Todos prontos? Só uma coisa, senhor. Onde vou morar agora? Uh-oh! Aham! Essa parece uma árvore firme. Por que não experimentam? Uh-oh! 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 Hum! Bom, pelo menos você sabe onde elas estão, Chase. Você pode sempre visitar a corujinha. É! Eu acho que sim. Uh-oh! Mas que som é esse? Uh-oh! 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 Como se fala durma bem em corujês? Uh-oh! 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 Uh-oh!